Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Já não chega! Onde? Quer me dizer onde está trabalhando? Tempo! Ei! Vem para a minha casa! Volta de uma casa! Não! Não me faça o som! Esse é o som! Não! 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 Portugal! Então, você não vai nos dar uma coisa, não se viremos. Não, não se viremos. Muito bom! Muito bom! Eu não sei. Porque você não está saindo. Eu não quero que eu vá para ela! É****o! É****o! PORTAZEA! Ou! É! Aham! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Não, tu filma muito mal. Não, não é filmar. Olha, a máquina estava ao contrário. Eu não sei mexer nessa máquina. Mentiroso. Júlia, aonde?